Você gosta de chocolate? Se eu te disser que você consegue preparar um chocolate maravilhoso assim como esse, ó, essas barrinhas rústicas que tá agora na moda, tem uma loja chique vendendo essas barrinhas, ó, essa daqui 70% cacau com avelã. É o que eu vou te ensinar hoje. Vem comigo! Meu nome é Wanda Hering, eu sou chefe de cozinha low carb e cetogênica e aqui no meu canal, se você está pela primeira vez, não se esqueça, se inscreva, ativa ali o sininho pra não perder nenhuma receita. Toda semana tem receita nova aqui no canal. Então, pra nossa barra de chocolate, você vai precisar de avelãs. E essas avelãs, nós vamos levar ao forno quente pra que elas dorem, né, então elas vão ficar ligeiramente douradas e a gente vai poder tirar a pele dela esfregando assim, ó, com muito mais facilidade, tá? Então eu vou levar ao forno que já tá quente pra simplesmente tirar essa pele e vai ficar muito mais gostosa. Então, enquanto as avelãs estão no forno, pra ficarem mais saborosas, mais crocantes, e a gente tirar aquela pele dela de fora também, eu vou colocar o chocolate aqui pra derreter ele de 30 em 30 segundos no micro-ondas, tá? Então a gente vai levar e com paciência, a cada 30, 30 segundos, a gente tira, dá uma mexida até o chocolate derreter completamente. Aí aqui, eu já tenho, então, né, as nossas avelãs bem aquecidas, elas ficam levemente douradas, e a melhor forma da gente tirar a pele da avelã, a gente faz o seguinte, pega um pano de prato, espalha essas avelãs, aí a gente vai esfregar esse pano de prato aqui nelas, pra tirar o máximo possível as pelinhas. Olha como vai saindo, tá vendo, ó? Então tem que esfregar. E tá ainda quente, tá, galera? Que é assim que ajuda a gente a tirar a pele, né? Não precisa tirar tudo 100%. A gente só tira, assim, um pouco mesmo, sabe? Mas a melhor forma é essa, esfregando num pano de prato. Aí, ó, vai soltando, tá? Esfrega assim na mesa, que aí você consegue tirar bem. Pronto. Muito bom. Aí aqui, depois de ter tirado já um pouco da pele, né, eu tenho um refratário, que eu coloquei papel dove, né, que é o papel manteiga siliconado, e eu tenho aqui o chocolate que eu derreti de 30 em 30 segundos, o chocolate 70%. Eu vou derrubar esse chocolate aqui, ó. Vou espalhar ele aqui. Vou pegar uma colher, pra eu poder tirar esse restinho aqui. A gente derruba aqui, assim, o chocolate. E agora, eu vou espalhar um pouco esse chocolate, pra virar meio que uma barra, né? Uma barra pequena, ó, rústica, aqui, ó. Então, eu espalho aqui com a minha espátula, ó. Aí a gente deixa mais ou menos a mesma espessura. Vai no olho, tá? Isso aqui é uma forma artesanal, né, da gente fazer aquelas barras que quebram. Não precisa ficar num formato certinho. O importante é que ela tenha a mesma espessura, tá bom? Então, a gente trabalha com o chocolate espalhando. Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar as avelãs que estão aqui do lado, lembra? Esfrega um pouquinho na mão, pra tirar um pouquinho mais, e aí eu jogo aqui, ó. Tá? Esfrega um pouquinho na mão, tá quentinha, né? Só pra sair mais um pouquinho. E tem umas que vão ficar com a pele, outras que não, e a gente vai espalhando aqui. Por quê? Na hora que a gente quebrar essa barra, então ela vai ficar com aqueles pedaços de avelã, tá? Então, ó. Bastante avelã, hein? Vou deixar um pouquinho pra decorar depois. Então, ó, eu espalho aqui, os pedacinhos onde não tem, e agora, vai pra geladeira, pra ficar firme, pra depois a gente poder, pá, pá, quebrar ela todinha, tá bom? Então, vamos lá. E aí, depois de duas horas, ali na geladeira, né? A gente tem a nossa barra de chocolate aqui, ó, prontinha. Olha que linda que ela fica, né? E bem rústica assim, ó. Assim que é bonita, né? E você pode colocar, então, essa barra, hoje tá bem quente aqui, e cortar, né, com a faca, em pedaços, assim. Você pode passar esses pedaços de chocolate em papel filme, pra que ele fique embalado um a um. Ou, simplesmente, você coloca no papel, nesse papel dove, onde a gente deixou ele ficar firme, e deixa ali na geladeira coberto, tá? Então, assim, fica ao seu cargo. Pode cortar com a faca, pode cortar com a mão. E ficam barrinhas lindas. Eu super recomendo fazer, tá? E aí, o nosso chocolate quebra-quebra fica assim, ó. Super fácil de fazer. Você vai fazer aí na sua casa com facilidade. Hum, olha só. Corta em pedaços, de forma bem rústica. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Não esquece, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Até a próxima!